Boa noite a todos, então. Sejam todos bem-vindos aqui ao Sebrae. Em nome do nosso gerente, o Jardel, que está ali atrás, quero fazer um agradecimento pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Então, esse material aqui fala um pouco sobre inovação, um olhar empresarial e mercadológico. Então, como eu havia falado com vocês, nós vamos falar um pouco de alguns conceitos nessa primeira parte e, depois, mostro algumas aplicações dessas inovações no mercado. Uma visão fora da caixa mesmo, do que a gente vem vivenciando esses últimos anos. Então, vamos lá. Inovação. Trago aqui algumas marcas conhecidas de vocês. Algumas delas foram extintas. Então, é mais para contextualizar um pouco para vocês. Algumas desapareceram, outras se transformaram, se reinventaram e se posicionaram no mercado. Existem outras aqui, mas eu trago aí só para ilustrar um pouco essa condição de mercado, de competitividade que nós temos no mercado. Por que inovar? Já pensou? Se não tivéssemos inovação, onde estaríamos aqui? O smartphone, hoje, que faz praticamente tudo, ou esse telefone, ou até mesmo antes desse, que era aquele de discar e tudo mais. Então, a inovação vem justamente para facilitar a nossa vida, para movimentar as invenções que foram feitas lá no passado e trazer melhores condições para a gente viver aqui no que a gente faz, no trabalho e na vida pessoal. Então, é uma reflexão aqui. Por que a inovação existe? Como seria a nossa vida com relação à medicina, hoje em dia? Os nossos carros, as nossas casas. Então, tudo que a gente acaba usando, muitas vezes a gente não para para pensar, mas teve toda uma evolução aí para chegar nos patamares que se encontram hoje. Quem fala, quem pode conceituar de forma padronizada o que é inovação no mundo? Esse manual aqui está disponível na internet. É o Manual de Oslo, feito lá na Noruega. Países europeus e outros participantes criaram, então, um documento oficializando o que é inovação, quais são os conceitos, onde se aplica a inovação. Então, se na minha empresa, se no meu país, em qualquer lugar que eu queira falar de inovação e queira ter uma proposta de qualidade, eu posso estar usando esse manual aqui, que ele confere, então, todos os conceitos que se trata a inovação. É uma padronização dos conceitos mundiais sobre inovação. E o que é inovação? Ele traduz aqui, ele conceitua, é a implementação de um produto, processo, método de marketing ou método organizacional novo ou melhorado. Esse é o conceito de inovação geral. E eu acrescento mais uma palavrinha aqui. Desde que você tenha ganhos. Porque, senão, não adianta. Eu inovei, criei uma gasolina à base de água, mas ninguém compra, ninguém usa, o mercado não tem ganhos nenhum. É a mesma coisa inventar alguma coisa e deixar na gaveta. É parecido com isso. Então, eu sempre concluo, completo, essa frase com a palavrinha com a obtenção de ganhos. Aqui a gente faz também uma classificação dos tipos de inovação. Eu vou passar cada uma delas aqui com vocês. Mas nós temos aqui inovação classificada com impacto radical e incremental. Grau de novidade para o mundo, para o mercado e para a empresa. E depois, principalmente, esses quatro itens aqui é onde eu consigo inovar nos negócios. Então, eu vou passar aqui alguns exemplos com vocês. Não sei se todos conhecem, mas nós tivemos aí dois criadores do avião, os irmãos Wright, lá dos Estados Unidos, com o modelo Flyer e o nosso já conhecido Santos Dumont. Então, trago esse exemplo aqui só para mostrar para vocês um tipo de inovação radical. Mudou-se o conceito, não existia nada parecido com isso. E aí o nosso planeta começou a utilizar isso daí de maneira errada ou não, mas foi uma inovação radical. Incremental. Nós temos aqui as lâmpadas fluorescentes, incandescente, depois foram melhorando, fluorescente até chegar nas lâmpadas de LED. Então, uma inovação que também foi radical, porque não se existia iluminação com esse tipo aqui. E depois que ela foi criada, então, ela é classificada como uma inovação incremental, que vai sempre melhorando. Não sabemos o que vem depois do LED. Inovação para o mundo. O carro também começou aqui com o modelo Ford. E hoje já estamos aqui na parte dos carros elétricos. Daqui a pouco vai começar a voar isso daí também. Então, um exemplo aqui só para ilustrar para vocês uma inovação para o mundo. inovação para o mercado. Já ouviram falar do Uber, o Ângelo até citou aqui. Foi uma inovação para o transporte executivo. Não se existia nada parecido com isso. E aí vem, então, alguém que cria essa plataforma, essa utilização, um novo conceito para a utilização do transporte executivo. E o Tinder, não sei se todo mundo conhece, é uma plataforma também de paqueras online e tal. Isso já existe, isso pode ser feito no Facebook ou em outras redes sociais. Mas a inovação aqui é que ele foi a primeira plataforma baseada em geolocalização. Então, conforme eu ia passando pelos locais, eu ia encontrando pessoas próximas a mim. e não na plataforma web, como a gente conhece, que são os outros aí. Então, dois modelos, dois exemplos aqui de inovação para o mercado. Inovação para a empresa. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, é a logomarca da Editora Abril. O que a Editora Abril vende? Livro? Informação? Café? Editora Abril? Revir, assinaturas. Podemos falar que ela vende assinaturas? Vocês já ouviram falar que ela criou isso aqui? Go Box? Quem conhece isso aqui? Ninguém conhece? A Editora Abril criou, então, um clube de assinaturas de produtos. Então, tem lá cerveja, revista em quadrinho, produtos para emagrecer, produtos de beleza. Então, ela usou a plataforma dela, que era de assinatura, de informação, de revista, e passou a vender esse tipo de produto aqui. Como que funciona? Eu escolho lá o produto que eu quero comprar, faço assinatura, pago no cartão, todos os mecanismos que vocês já conhecem aí, e você recebe em casa uma caixa surpresa com os produtos dentro. Olha aqui um exemplo. É o clube da cerveja. Então, eu assino isso daqui, pago lá uma mensalidade, todo mês eu recebo cinco cervejas do mundo, mais revista, mais copa e tudo mais. E aqui para as meninas, o clube da boa forma. Então, uma série de produtos aí, sem glúten, sem açúcar e tudo mais. E, se vocês entrarem lá, vai ter uma infinidade de opções para você participar de algum clube, de alguma coisa. Tem um restaurante que se chama Italy, em São Paulo, já ouviram falar? Então, você pode comprar os produtos do Italy. Então, você recebe uma caixa de macarrão, um molho, um queijo ralado e tudo mais. Aqui, no Brasil inteiro, na verdade. Então, ela inovou para dentro da empresa dela? Sim. Ela vendia uma coisa, passou a vender outra e o mercado comprou, porque ela já tinha um banco de dados interessante para ela que compravam as assinaturas. Então, pessoal, falamos um pouquinho aqui, alguns exemplos rápidos, só para contextualizar para vocês. E agora, a gente vai entrar principalmente nesses quatro itens que são itens que nós podemos começar a imaginar como inovar no negócio de vocês. quem é só corretor, quem é corretor está dentro de uma imobiliária, quem é dono de uma imobiliária de uma corretora de imóveis. Não sei como vocês se classificam aqui, mas estou falando assim de um modo geral para vocês se encontrarem. Mas esses quatro itens aqui são as possibilidades de inovar dentro do negócio de vocês e eu vou passar também alguns exemplos de cada um desses. Volto a falar aqui do manual de Oso, também existe ali a definição da inovação para produto, para processo, para organização e para marketing. Da mesma maneira que eu falei lá no início para vocês. Rapidamente, inovação em produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou melhorado. Não preciso quase falar nada. É uma inovação em produto. Certo? Drones. Isso aqui foi baseado nos aeromodelos, tecnologia de aeromodelo, helicóptero, aviãozinho que o pessoal pratica. Então, inovação em produto. E o mercado acaba comprando isso daí, utilizando o ecossistema do agronegócio que em Pirescaba usa muito isso daqui para facilitar tirar as fotografias aéreas, análise de plantações e tudo mais. Então, inovação em produto. Inovação em serviço. Poxa, às vezes é difícil inovar em serviços. Eu trago esse exemplo aqui. Quem conhece essa escola de inglês aqui de Pirescaba? Não ouviram falar? Ela criou um método inovador onde ela divide toda a parte gramatical da língua inglesa em números. E nós guardamos da mesma maneira que ela dividiu através desse quadro aqui. Então, se todos nós fizéssemos esse curso, todos nós entenderíamos que aqui, no número zero, estaríamos falando da estrutura gramatical do futuro. Então, quando precisássemos acessar essa informação, abriríamos a caixinha número zero da nossa cabeça e iríamos encontrar as informações lá. então, é um método inovador. Inovação no serviço, uma escola de inglês é uma prestadora de serviço, como também vocês são no que vocês fazem. O que o posto Ipiranga vende? Tem um consultor amigo nosso aqui que trabalha com a gente, tudo ele faz essa pergunta. O que você vende? O que a padaria vende? O que a loja de sapato vende? E a gente costuma sempre falar aquilo que é mais óbvio, mas existe aí uma pegadinha que a gente acaba não percebendo o que os negócios vendem para a gente comprar. O que o posto Ipiranga vende? Dá a impressão, dá vontade de falar que é tudo, mas a gente faz uma análise que os postos de gasolina, em geral, começam a vender conveniência. Tem tudo lá, tudo é conveniente eu parar e comprar uma água, um chocolate, a própria gasolina, então é uma brincadeira que a gente faz com os negócios aqui. E vocês, o que vocês vendem? Vamos brincar um pouco. O que vocês acham que vocês vendem? Sonhos. Realizações. O que mais? Oi? Não está vendendo nada? Não, tem que vender alguma coisa. confiança. Vende confiança também. Relacionamento. Eu brinquei aqui, eu não sou da área, mas eu coloquei algumas coisas assim. Conforto, paz, comodidade, realizações, credibilidade. podemos falar que a gente vende um porto seguro também em algumas situações. Então, fui na linha certa aqui do raciocínio, acho que vocês vendem um pouco isso. Mas resolvi criar duas palavras aqui, lar e negócios. Podemos dividir mais ou menos assim, cada uma dessas palavrinhas pode se encaixar aqui ou pode se encaixar ali em negócios. Porque é uma realização pessoal, ter um lar. E vocês vendem isso de alguma maneira. Ah, mas eu vou alugar para abrir um comércio. Está bom, então é negócios. Então, quis trazer esse olhar para vocês. E por que eu coloco o coração ali? Porque é legal a partir de agora, e talvez vocês façam isso até de maneira inconsciente, mas pela experiência de vocês, eu sei o que vocês fazem, como que eu lido emocionalmente com os clientes que querem um lar e os clientes que querem negócios? Isso é muito importante. Porque toda a parte de inovação, de marketing, se eu não conhecer esse carinha aqui, eu começo a fazer coisa errada. E aí a comunicação começa a falhar. Então, a gente brinca ou cobra muitos empresários a responderem quem são os seus clientes. O que eles estão precisando? O que eles querem comprar? É o que vocês estão vendendo? Então, esse nosso bate-papo aqui é provocativo. Eu quero que vocês saiam daqui meio com a cabeça meio, poxa, Eduardo falou um negócio lá, fiquei pensando se estou fazendo certo ou não, será que dá para melhorar? Essa é a ideia. Não tem certo ou errado, mas é para vocês pensarem um pouco. Eu gostei dessa definição aqui de uma imobiliária que ela coloca que o objetivo dela é celebrar transações imobiliárias assegurando interesses legítimos, construindo relacionamentos com assertividade e comprometimento. São palavras bonitas aí, mas acho que faz sentido. Então, quis trazer aqui para vocês. então era só um parênteses para a gente entender um pouco. Ainda seguindo lá naquele item de inovação de produto, olha que legal essa empresa aqui de São Paulo, o que ela criou. É uma loja que vende bicicleta e conserta a bicicleta, mas, ao mesmo tempo, é um local que você pode tomar banho e comer alguma coisa. Em São Paulo faz muito sentido isso. o sujeito vai trabalhar, depois quer ir para uma academia ou vice-versa. Ele tem um local aqui onde o produto dessa empresa é um bem, é um produto físico e é um serviço também. Eles falam que é um shower place para café e bike. É um olhar diferente. Em São Paulo funciona, talvez aqui não funcionasse, mas o olhar, a oportunidade e a necessidade foi identificada aqui nesse momento e foi criada então essa empresa. Então, isso é um exemplo aqui do produto que ela contempla um bem e um serviço ao mesmo tempo. Legal, falamos de produto, então, serviço ou bem. E aqui a gente entra na parte de processo. Como que a gente pode inovar no processo? não sei se todos conhecem esse case aqui, essa historinha, vamos dizer, mas é um caso verídico. Alguém conhece essa? Existiu um problema na fábrica aqui que as caixinhas de pasta de dente, algumas delas passavam pela esteira e o tubo não era colocado dentro da caixinha. Então, saiam caixinhas fechadas sem o tubo dentro. E a empresa contrata lá uma outra empresa de tecnologia, constrói uma balança, uma esteira inteligente que para e aí desliga o motor da esteira, o operário vai e coloca, enfim, contrataram, gastaram milhões e resolveram o problema. Muito bem. Passados dois, três meses, o diretor falou olha, quero visitar lá para verificar o sistema funcionando. Vamos lá. Chegou lá, o sistema estava desligado. O diretor falou poxa, mas está desligado e não teve mais caixinhas vazias? O que aconteceu? Chama o encarregado lá, o encarregado veio, ô doutor, tudo bem e tal. O que aconteceu? Por que está parado isso daqui? Ah, doutor, dava muito trabalho, tinha que parar o sistema, religar e nós resolvemos de outra maneira. Compramos, fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador, colocamos do lado da esteira, a caixinha vazia era empurrada para fora. Gastaram 80 reais para comprar um ventilador. Então, é uma brincadeira, mas eu quero que vocês guardem essa história, porque isso é processo dentro de uma empresa, seja de serviço, uma indústria, um comércio. E, muitas vezes, a ideia está dentro da empresa e a gente não precisa ir buscar lá fora. Então, é uma historinha que eu sempre gosto de trazer por conta dessa cultura da inovação, dessa cultura de identificar dentro de onde você está, às vezes, tem as soluções. Está ok? Então, a gente fala muito de cultura da inovação dentro das empresas, para você ir atrás das informações, realmente. marketing, mesma coisa, manual de ósulo, um método de marketing novo ou melhorado. Isso é considerado uma inovação em marketing. E aqui eu trago alguns exemplos. Todos vocês já ouviram falar. As Havaianas usaram muito a estratégia de marketing para se reposicionar no mercado. Por quê? No passado, o garoto propaganda era o Chico Anísio. E aí tinha o slogan lá, não soltam as tiras, não tem cheiro, não deforma. Então, era baseado nisso daqui. E o público que comprava essas Havaianas era uma classe menos favorecida. E agora, a Globo e mais um monte de estratégias de propaganda reposicionaram as Havaianas. todo mundo que usa está na onda e tudo mais. Um par de Havaianas é vendido por quase 300, 400 reais lá fora, porque valorizou. Mas existiu, então, toda uma inovação no posicionamento da marca através da propaganda. E esse aqui, já ouviram falar? Quem é? Chiquinho Scarpa. Ele tem um Bentley que custa de 700 mil reais para cima e vem avisar nas mídias sociais que vai enterrar o bem. Ele já usou bastante e vai enterrar agora. E aí, as pessoas criticam, repercutem de uma maneira que, imagine que besteira, tanta gente passando fome, aquelas coisas que acabamos fazendo. Mas, na verdade, é uma estratégia de uma agência de publicidade que foi contratada pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e depois ela entra com essa frase aqui. Absurdo é enterrar seus órgãos que podem salvar vidas. Legal, não é? Então, inovou no jeito de fazer uma propaganda, causou um mal-estar primeiro e depois devolveu a resposta absurda e isso daqui, não aquilo ali. Então, inovando também no jeito de fazer propaganda essa agência de publicidade que desenvolveu isso. Organização, da mesma forma, uma empresa não tem um controle do seu estoque ou não tem uma ERP, que são sistemas que controlam, que fazem a gestão das empresas. Um fluxo de caixa, fluxo de caixa é uma palestra que a gente ministra aqui no Sebrae também. Então, quando uma empresa não tem essas coisas e ela passa a ter, ela incorpora isso na sua organização, nós falamos também que ela inova. Por quê? Quando você coloca um fluxo de caixa e você não tem, com certeza você vai entender melhor a condição sua financeira, vai se posicionar de maneira diferente, vai obter ganhos com certeza. Então, um exemplo rápido também de inovação em organização. aqui vocês já devem ter percebido, não sei se vocês já foram, aqui acho que não tem, não sei se o de Piracicaba tem, é um jeito de organizar estacionamento, concorda? Quando tem, no shopping tem já, não tem? E aqui um outro exemplo que eu gosto de trazer, tudo bem que é um pouco mais cultural, é uma empresa coreana que ela tem, por exemplo, 50 vagas no seu estacionamento, o primeiro que chega para na última vaga, mais longe da entrada e assim sucessivamente, porque eles entendem na cultura deles que o último a chegar ou se atrasou por algum motivo, não vai se atrasar de propósito e ele vai ter a vaga mais próxima para ele parar e entrar. Mas é um jeito de você organizar trabalho, organizar pessoas, você inova no jeito de fazer essa organização. Está certo, pessoal? E aí uma pergunta, é possível inovar nos negócios? Eu entendo que sim, diante de todas essas coisas que a gente está falando e mais um pouco que a gente vai falar até o final. Então podemos inovar na indústria, no serviço, que é o caso de vocês, no comércio, baseado no quê? Nesses quatro itens aqui que eu falei. E aí a pergunta, dá para inovar em serviços imobiliários? Com certeza dá. É só a gente olhar um pouco para o cliente, quem são os seus clientes, o que ele quer. Ele quer um lar ou quer um negócio? Como que a gente vai trabalhar essa comunicação com eles? Então, com certeza, dá para inovar. E aqui eu falo um pouquinho, que é legal a gente passar a entender, a construção do cenário atual nosso. Então, por exemplo, todo mundo tem smartphone ou está próximo de adquirir um? Sim ou não? Sim. Vocês concordam que quando uma pessoa fica surpresa positivamente com alguma coisa, você acaba conquistando ou dá vontade de sentir novamente essa surpresa? Nós estamos observando as grandes empresas tentar surpreender o cliente, porque essa surpresa causa uma fidelização. Então, eu trouxe a imagem dessa moça surpresa com alguma coisa que não estava esperando além da expectativa dela. Isso faz muito parte das estratégias de inovação para fidelizar o cliente. Experiências. quando são boas, lógico, a gente guarda para sempre. Então, também, as experiências, cada vez mais, elas estão relacionadas ao quanto eu compro as coisas, ao quanto eu vendo as coisas. Lá na frente, vocês vão entender um pouco mais o que é isso aqui. Mas o mercado está olhando e provocando experiências nos consumidores. aqui eu falo um pouquinho baseado lá naquilo que eu falei para vocês de cliente, quem são nossos clientes, se eu quero um lar ou se eu quero um negócio, mas também a relação necessidade e desejo. Eu preciso ir trabalhar, preciso comprar um carro. Um carro médio me serve, mas eu preciso comprar uma Ferrari para ir trabalhar? Então, os nossos clientes, hoje em dia, todos os segmentos, eles têm essa configuração. Ou é uma necessidade, se bem que um Fusquinha também é um desejo de ter um Fusquinha. Mas, assim, compro uma bicicleta para ir trabalhar ou compro uma moto 1.200 cilindradas? Qual é a minha necessidade e o meu desejo? Então, estamos muito baseados nisso daqui. Se vocês começarem a pensar o quanto a gente já comprou as coisas baseadas nisso aqui, vocês vão ver que é uma verdade e ela não desaparece. Outro item que eu coloco aqui, cada vez mais estamos sendo bombardeados por novas tecnologias. Sim ou não? Não é? Isso é um fato? Não dá para descartar mais isso daqui. E uma outra coisa que eu gosto de brincar, eu coloquei aqui Harley Davidson, Academia Biorritmo, uma cerveja, aqui uma marca de bolsas Vitor Hugo, todos nós, ou a grande maioria dos clientes que a gente pode começar a trabalhar, querem fazer parte de alguma tribo. Já pensaram nisso? Ah, não. Eu tenho uma Harley Davidson. Ah, eu faço academia lá na Biorritmo. Então, você vai se rotulando. A gente precisa dessas relações junto à sociedade. Então, cada vez mais, isso começa a aparecer quando eu vou identificar o meu cliente. Pessoal, então, esse é um cenário que eu gosto de apresentar para vocês antes de a gente continuar. Bom, regras do jogo. Cada vez mais, os clientes, os consumidores, têm condições de identificar preço, opinião de outras pessoas, testar alguma coisa antes de comprar. Então, isso é uma informação que vem aí dessa fonte lá dos Estados Unidos, que eles fazem essas pesquisas. 70% dos consumidores fazem pesquisas online antes de comprar. Acho até que isso já aumentou. Então, compara-se os preços, informações sobre os produtos, avaliação de outros clientes. Isso acaba acontecendo e muito nos negócios. E aqui entra a minha fala. Olha, o que mais os clientes desejam hoje? Experimentar as coisas. E nós também. Quando você vai em algum shopping, alguma coisa que você passa por uma experiência diferente, aquilo marca para você e a gente acaba comprando ou enxergando aquele produto de uma maneira diferenciada. Outras informações bacanas. 85% querem tocar e sentir os produtos antes de comprar. Olha duas frases. As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas jamais vão esquecer como você fez e como elas se sentiram. É experiência. Os negócios são feitos de pessoas e não de coisas. Então, são frases que eu gosto de trazer para vocês começarem a entender para onde estamos indo. Então, essa primeira parte do nosso encontro aqui é mais conceitual. Falando um pouco o que é inovação, como a gente pode aplicar essas inovações nos negócios. E aqui eu começo a mostrar um pouco para vocês o que a gente chama de uma inteligência mais tecnológica que a gente acaba sendo envolvido, muitas vezes nem percebe. Baseado no quê? Tudo o que a gente faz na internet, redes sociais e tudo mais, começa a ficar arquivado através aqui de computadores. Não dá para enxergar direito, mas tem um celularzinho aqui. E essas tecnologias, não vou entrar em detalhes aqui em cada uma delas, mas são tecnologias muito utilizadas hoje em dia nos negócios e que a gente acaba não percebendo, mas está municiando essas informações através dessas redes aqui e do nosso comportamento de consumo. É uma inteligência artificial que acaba acontecendo aí e as empresas estão utilizando muito desse argumento para se posicionar no mercado. A partir de agora, vou mostrar um pouco para vocês alguns vídeos que mostram as inovações que são feitas em restaurante, numa pizzaria, numa gráfica, numa imobiliária. Tem alguns exemplos aqui que quero mostrar para vocês, para vocês começarem a abrir um pouco, baseado em tudo que a gente falou lá atrás, naquele cenário que a gente criou, baseado em fazer com que o cliente experimente alguma coisa para ele se sentir atraído, para fidelizar, para marcar essa condição do cliente. E depois a gente vai falando à medida que os vídeos forem passando. Então, pessoal, é mais assim para ilustrar, quer dizer, como que dá para inovar em um restaurante? Muitas vezes a gente fala, poxa, não dá para... E aí eles criam essas projeções e isso vai mudando, cada mês é um tema e tudo mais. Isso provoca uma vontade de voltar? Eu acredito que sim. Vai comentar para outras pessoas? Com certeza vai. Tanto é que virou um vídeo mundial. Então, inovando dentro de um restaurante sem mexer em comida, sem mexer em bebida, mas com certeza fidelizando clientes ali. usando tecnologia. Esse outro aqui é bacana também. Como é que eu vou inovar em uma cafeteria, em uma rede de cafés? Lógico, é um vídeo aqui da Starbucks. É uma empresa que tem dinheiro, que tem um know-how para investir, para marketing e tudo mais. Mas é a provocação para olhar como que eles inovaram num vídeo que eu vou mostrar para vocês aí. Através do aplicativo deles, mais de 50% do faturamento das Starbucks nos Estados Unidos é feito tudo pelo smartphone. Porque o cartão de crédito já está ali. Quando eu entro na loja, o sensor já me reconhece como cliente da loja. e ali eu peço o meu café e pago tudo pelo celular. Então, as coisas estão mudando, já mudaram. E aí, as pessoas, as empresas vão se posicionando junto a essas tecnologias. O vídeo é bem bacana, confiram aí. Então, pessoal, quando eu entro na loja, o meu celular já é identificado, eles já sabem o que eu tomo normalmente, senão eu peço outro. O pagamento já é feito pelo meu cartão de crédito que está ali. Quer dizer, buscou uma experiência nova para mim. Será que eu quero voltar lá ou não? Lógico que sim. Mas volto a falar para vocês. Lógico que é uma empresa grande, que usou tecnologia, usou bastante dinheiro. Mas é mais para vocês olharem isso daí e tentar projetar para o negócio de vocês. Está ok? Olha, o próximo, essa rede de supermercados aqui, Amazon Go, nos Estados Unidos também, ela também usa do mesmo sistema do celular. As etiquetas dos produtos têm lá um código que o celular já capta e já vai lançar no meu cartão de crédito, não precisa de atendente, não precisa de nada. Aproximou no celular, ele já faz a contagem do produto. Também é legal para vocês verem. Então, pessoal, as coisas estão mudando e a tecnologia também está vindo com isso daí. Então, é legal começar a olhar porque nós já estamos sendo bombardeados por essas inovações. Está ok? Olha que legal também como curiosidade. essa mesma Amazon Go criou esses botões, não sei se vocês já ouviram falar disso, são botões que você coloca do lado, por exemplo, de uma lavadora de roupa ou no seu banheiro e, quando você precisa de alguma coisa, por exemplo, isso aqui são fraldas, fraldas para criança. Então, a mãe aperta esse botãozinho, isso nos Estados Unidos, aqui não chegou nada parecido. Você aperta esse botãozinho, o supermercado mais próximo a você recebe a informação que você está precisando e aí vai juntar com outras coisas que você vai apertando os botões e ela entrega em 24 horas, em 12 horas, a fralda que está acabando. Então, o americano cria todas essas situações para que, quanto mais conforto para o cliente, melhor. ele vai estar consumindo só no apertado de botão. Tem uma infinidade, tem cotonete, tem whisky, tem pilhas. Então, eles criaram esse contexto para facilitar a compra. Inovou no jeito de comprar? Com certeza. Não é fácil ir lá e botar o dedo lá e a compra já está feita? Quantas vezes a gente esquece de comprar um cotonete, um aparelho de barbear? E aí existe essa facilidade. Lógico, cada contexto a gente tem que entender. Mas, está baseado na tecnologia, num cliente mais relacionado com essas tecnologias e um cliente mais ainda atendido nas suas necessidades. Olha o vídeo aqui desses botões para vocês verem. O que aconteceu ainda em cima disso daí? Essa empresa vendia os botõezinhos, né? E aí, depois de um tempo, o cliente fala, não quero pagar mais por esse botão. Daí, a empresa faz o quê? O aplicativo. Você põe no celular, o que você precisa, vai lá, aperta e funciona do mesmo jeito. Então, é um exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui, uma brincadeira também, vocês sabem o perfil de consumo dos seus clientes? Já pararam para pensar nisso? Enfim, esses caras aqui sabem, concordam? Vocês são todos daqui? São clientes do Pão de Açúcar ou não? Pão de Açúcar, há cinco anos atrás, criou lá o Cliente Mais, que você passava o CPF, comprava, depois gastava três mil reais em compra, depois tinha trinta em mercadoria, um negócio meio esquisito, mas era um... Então, há cinco anos atrás, quem se inscreveu nesse programa começou a ser mapeado pelo Pão de Açúcar, concordam? Individualmente, o Pão de Açúcar sabe que eu compro vinho, queijo gorgonzola e cotonete quase toda semana, vamos supor. E aí, o que ele faz? Ele cria o aplicativo. Já ouviram falar do aplicativo? que vem as promoções só para o meu perfil, para o meu pai é outra coisa, para o meu irmão é outra coisa. Então, ele conhece o perfil de consumo meu. E, quando ele dá desconto, sabe quem paga? Já pararam para pensar nisso? Não é o Pão de Açúcar, é o produto que eu... é quem fabrica o produto que eu estou comprando. Então, quando eu vou lá no aplicativo e clico lá que eu quero comprar aquele vinho ou aquele cotonete, eu e mais um milhão de pessoas também clicaram. E aí, o Pão de Açúcar identificou que, em Piracicaba, não sei quantas mil pessoas querem comprar o cotonete. Ele vai lá na Johnson e fala assim, escuta, Johnson, tem um milhão de pessoas lá em Piracicaba que querem comprar cotonete. quanto você vai fazer para mim o preço? Para a Johnson é positivo porque ela sabe o quanto ela tem gente querendo comprar para o Pão de Açúcar também e para a gente também. Quer dizer, olha a lógica da coisa aí rodando. Mas tudo baseado porque, há cinco anos atrás, ela começou a me mapear. Através do meu CPF ela começou a identificar. Bom, esse Eduardo compra essas coisas aqui e vocês também foram mapeados de alguma forma. Então, quando eu falo se vocês conhecem o perfil de consumo dos seus clientes é justamente para entregar a melhor solução. Seja ela um aluguel, uma venda, enfim. Como que a gente inova em uma gráfica? Dá para inovar em uma gráfica? E esses caras aqui inovaram na propaganda. Assistam o vídeo, vejam se vocês entendem e depois eu converso com vocês. Conseguiram pegar o que foi feito aí? Eles fizeram a massa da pizza normal, de trigo, e tal, e a impressora imprimiu a massa na pizza, o desenho na pizza. e aí eles enviaram isso para algumas empresas, para as agências e depois quem fizesse um comentário no Facebook, alguma coisa assim, recebia o vale e poderia trocar pela pizza. Foi uma inovação para falar que aquela gráfica é tão boa que imprime até em massa de pizza? essa foi a ideia. Então, volto a falar para vocês, é pensar um pouco fora da caixa. E aí serviria uma propaganda para a pizzaria fazer uma parceria com uma gráfica? Também, olhando o outro lado. A ideia foi para a gráfica, mas para uma pizzaria também seria bacana. e inovar em uma empresa de piscina? Será que dá? A Iggy também já entrou nessa onda. O que ela fez? Ela criou esse óculos virtual onde ela visita a casa do cliente, ela desenha a piscina no quintal do cliente e depois apresenta através de um óculos virtual. até a água se movimenta na piscina. Só não molha ainda porque não tem jeito. Então, eu estava em uma feira esse ano, a ABF, que é a feira de franchising lá em São Paulo, e eu conversei com um dos representantes desse produto. Ele falou assim, Eduardo, se eu mostro a piscina no quintal do cliente com esse óculos, as 100 visitas que eu faço, as 100 eu fecho a venda. Porque aí entra a tecnologia e a experiência de ver a piscina no quintal da sua casa. Todo o quintal da casa do cliente é construído artificialmente ali e a piscina posicionada lá. Ele falou assim, mas não falha uma. Além disso, que é um jeito de se comunicar, um jeito inovador de vender para o cliente, fazer com que ele passe por uma experiência, eles também fizeram um aplicativo para controlar tudo que a piscina tem aí de tecnologia e tudo mais. Dá uma olhadinha. Pessoal, então é olhar tudo que está acontecendo e tentar oferecer algo novo, algo diferente para os clientes. esse aqui é um outro vídeo também, eu só vou comentar, não vou passar porque ele é um pouco extenso. Mas o que é isso daqui? É um ímã de geladeira, é uma pizzaria norte-americana, é um ímã de geladeira que fica na geladeira e isso é uma caixinha de pizza. Você levanta essa caixinha, essa tampinha, aperta um botão e aí a pizzaria recebe como se fosse uma ligação sua pedindo a pizza. Então, a sua pizza preferida já está cadastrada lá, o seu cartão de crédito já está, o seu endereço e tudo mais, em 45 minutos chega a pizza na sua casa. Então, é um jeito também de entender o que o cliente quer, fidelizar o cliente porque daí, nesse exemplo, por exemplo, a pizzaria já sabe a pizza que eu gosto. Se é com borda, se não é, já está, fidelizou, entendeu? Você acha que eu vou em outra pizzaria se eu tenho um botãozinho desse aqui na minha casa? Teoricamente, não. Então, é olhar o cliente e oferecer essas condições para ele. Vou passar esse vídeo que é um pouquinho mais extenso. E aqui, uma pergunta, será que alguém está inovando em imobiliárias, em corretoras ou corretores estão inovando no jeito de atender seus clientes? O que vocês acham? Sim ou não? Ou não? Sim? Corretor filiança é uma iniciativa. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, não sei se todos conhecem. Eu preparei esse material também para falar um pouquinho com vocês, então, a gente vai buscar na internet e acabei me deparando com isso daqui. Fui ler um pouco a história deles, não sei se vocês já ouviram falar, tem um vídeo aqui, mas também é um jeito novo, baseado em todo esse cenário que a gente falou aqui de inovação, de tecnologia, de velocidade, de atender quem tem um celular na mão, quem não tem tempo, quem precisa alugar, quem precisa mudar. É uma startup que foi acelerada com acho que 7 milhões. Então, lógico, estamos falando de valores altos, mas a concepção é baseada nisso que a gente está falando aqui, de cenário já estabelecido. Não é cenário que vai chegar, é um cenário já estabelecido. Então, tem um vídeo aqui, aqui eu entrei no site deles, identifiquei lá o que funciona, como é que faz, mas daí no YouTube também eu peguei um vídeo para entender melhor. É uma empresa de Campinas, é uma startup e aqui tem o vídeo deles. Pessoal, então, é isso daí. Tem gente já olhando para esse cenário, para a tecnologia e oferecendo opções para um cliente um pouco mais moderno que está vindo a uma nova geração que vai usar muito tecnologia. Não vai lá fisicamente, mas usa a tecnologia. Uma brincadeira aqui, quem já digitou como inovar em uma corretora de imóveis, em uma imobiliária ou em corretagem de imóveis? Quem já digitou aqui como inovar? Levante a mão para mim. Então, é uma perguntinha provocativa. Eu fiz isso e apareceu um monte de coisa lá no Google. Então, não estou falando assim para fazer igual, mas é para ter ideia, para sair fora da caixa, para entender o que o mercado está oferecendo. Só no YouTube, olha, eu achei um que fala sete atitudes inovadoras para corretores de imóveis. Será que não dá para ouvir alguma coisa aí e tentar fazer diferente? Eu acredito que sim. Quer ver um outro aqui que eu achei? Dicas de redes sociais para corretores. Está no YouTube. Tem lá. Quinze minutos falando sobre isso. Quer ver outro? Corretor de imóveis e o Facebook. Casamento perfeito. O que será que esse cara está falando aí? O Facebook promove muitos negócios, a rede de contato. Quatro dicas de marketing para imobiliárias e corretores de imóveis. Então, pessoal, tudo o que vocês imaginarem, eu fiz essa brincadeira aqui também, há um mês atrás, nós tínhamos aqui 70 donos de padarias, de pizzarias, e eu fiz a mesma pergunta. Alguém de vocês já digitou como inovar em pizzaria no Google? Juro, ninguém levantou a mão. Mas não foi por vergonha, não, porque ninguém tinha pensado nisso, ou, sei lá, usa para outras coisas, mas, de repente, para o negócio de vocês, para entender um pouco mais o mercado, para sair um pouco fora da caixa, não se faz isso. Façam esse teste, vocês vão ficar ali horas vendo, tem coisas boas, tem coisas que não fazem sentido, vocês vão filtrar isso aí, mas tenho certeza que vocês vão ter um novo olhar para o mercado. como inovar como inovar em corretagem de imóveis, inovando em imobiliárias, enfim, o assunto que vocês colocaram ali vai aparecer com certeza algumas algumas dicas. Então, pessoal, acho que é legal a gente trocar esse tipo de ideia, porque as opções estão por aí, as oportunidades estão por aí. Dá para melhorar? Tem opção? Então, acho que vale a pena vocês se movimentarem. Tudo que a gente se movimenta em prol de trazer informações para perto de vocês, com certeza vocês vão ter benefícios. Poxa, Eduardo, você está falando um monte de coisa bonita aí, cara, vídeos e tal, mas e aí, como é que a gente inova em uma imobiliária? Eu sou corretor de imóveis aqui, eu tenho 10 clientes, como é que eu inovo nisso? Então, voltando, fazendo um pouquinho de propaganda, mas não é propaganda, nós damos consultorias aqui no Sebrae de marketing, de administração de empresas, de negócios, modelagens de negócios. Aquela brincadeira que eu falei para vocês, quem são os seus clientes? O que vocês vendem para esses caras aí? Como é que eu posso inovar no meu produto ou no meu marketing? Poxa, acho que dá. Então, dá para a gente bater papo aqui uma hora de maneira gratuita, fica o convite se vocês quiserem se aprofundar. Mas eu enumerei aqui algumas coisas da minha cabeça como se eu estivesse falando individualmente com vocês. Pós-venda. Já ouviram falar disso? Já fizeram pós-venda? Vou confessar para vocês. Faz seis anos que eu moro de aluguel. Eu nunca recebi uma ligação da imobiliária que me alugou lá. E ela também não sabia se eu estava querendo mudar ou não. Eu já mudei para outro lugar. Da mesma maneira, eu não recebi nenhum pós-venda. Será que, se essa imobiliária se aproximasse de mim, falasse assim, Eduardo, e aí, tudo bem? Casou ou não casou? Tem filho ou não tem? Está ganhando bem? Está desempregando? Sei lá. Talvez ela pudesse oferecer alguma coisa para mim e eu até pagasse mais por isso. Não sei. Só estou. Agora eu vou jogar as coisas para vocês. Então, eu não recebi um pós-venda. Então, às vezes, não é costume fazer isso. Mas, fica uma dica aqui. Banco de dados de possíveis novos clientes. O que é esse negócio aí, Eduardo? Quer dizer, eu brinco muito aqui nas consultorias. Quando as empresas vêm falar comigo, eu pergunto assim, você está com o cartão de visita aí? A pessoa, está lá no carro. E aí eu pergunto, seu gerente de banco sabe o que você faz? Seu médico sabe o que você faz? E aí vai, os amigos da academia, os amigos do chá, enfim. Então, você começa a identificar de 20 a 30 pessoas próximas a vocês, que não sabem o que você faz, te cumprimentam todo dia ou uma vez por semana e nunca foram visitar vocês ou nunca questionaram vocês se vocês têm um imóvel legal para investir ou coisa desse tipo. Então, fica uma dica aqui também. Cartão de visita. fidelização dos atuais clientes, que é um pouco do pós-venda. Como é que está aí? Tudo bem? Está legal? Não está? Está querendo mudar? Quer passar férias lá na praia, numa casa de praia que nós temos para alugar lá? Poxa, lembrou de mim? Está fidelizando? E eu tiro férias todo mês, todo ano, quer dizer, para onde eu vou? Todo mês? Será que se me dessem uma opção aqui de viagem? Não sei. Agora, estou jogando. Clube de que cliente e investidor? Fiquei pensando nisso. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Vamos supor que eu tenho, estou com 500 mil aplicado no banco lá, não rende nada. Será que se tivesse um clube de investidor regional? Sei lá. eu não poderia ligar e falar assim, ô, imobiliária tal, tem alguma coisa para eu investir? Ou melhor, ô, você quer investir no nosso departamento de investimento aqui, regional? Faz sentido isso que estou falando? Volto a falar, não sou conhecedor do assunto, mas comecei a viajar pensando que eu ia falar aqui com vocês. interação virtual com possíveis novos clientes. O que é isso daí? Ah, no site lá, não posso falar o nome de nenhum aqui, mas o site lá da imobiliária X, você entra e aí eles tiraram a foto com aquela coisa, com aquela câmera do Fantástico lá, 360, você vê o imóvel em 360. Eu vou lá entrar para ver. você está interagindo com um cliente que ainda nem é seu. Poxa, mas isso custa dinheiro, não sei quanto custa um site que tenha dois ou três apartamentos ou chácaras ou casas com piscina que tenham essa... Será que fica muito caro? Acredito que não. Gilberto está falando que não, que ele faz de graça se alguém precisar. Brincadeira. Eu acredito que, hoje em dia, por conta da tecnologia, isso está um pouco mais acessível. Então, você está interagindo. E aí, olhando aquele cenário que eu brinquei com vocês, celular, surpresa, tecnologia, uma interação dessa, poxa, me convenceu, vou lá visitar. Não sei. Tá? Aplicativos diversos. Eu coloquei aquele da Souvenir. Vocês lembram aquele da Souvenir? Não sei nem se tem ainda que você pinta a sua casa com a... Negócio assim. Quer dizer, bobinho, eu nem ia pintar a minha casa, mas eu entrei para ver, me cadastrei, porque a gente é meio curioso, me cadastrei, a Souvenir ficou com os meus dados e eu fiquei pintando lá a parede da minha casa. Mas me provocou, entendeu? Tá? Parcerias, parcerias com outras cidades e países. Poxa, o que você está falando aí? Não dá para alugar um imóvel lá de Campinas? Não dá, né? Do Guarujá? Na Espanha? Não sei. Não dá? Acho que dá. Quanto vocês fazem isso? Será que nós não temos um grupo de clientes aqui que tem desejos de, de repente, passar um mês na Espanha? Num imóvel lá? Né? Estou falando besteira? Aquela coisa que eu falei. O que vocês vendem? Lar, negócios. É necessidade porque eu não tenho onde morar? Ou é um desejo de passar um mês na Espanha? Não sei. Tá? Todo tipo de promoção de eventos, uma corrida, por exemplo, corrida não sei o que da cidade aí. Um aporte de patrocínio numa corrida pode gerar banco de dados para vocês, para vocês fazerem um contato. Tá? Então, coloquei isso também aqui. Tem umas empresas que eu falo assim, poxa, Eduardo, vou fazer banco de dados aonde? Vou sair para a rua? Poderia ser uma opção, mas patrocine um teatro infantil e pegue o nome dos pais. E aí você manda uma mala direta, um WhatsApp, sei lá o quê. Faz sentido? Vou atrás de banco de dados. Clientes universitários. Já pensaram nisso um pouco? Não tem bastante aqui em Piracicaba? Tem Unimap, tem Exalc, tem EP, tem Anhanguera, tem gente daqui, tem gente de fora. O que se faz para esse público aí? Não sei. Aí a gente precisa detalhar. Não vou dar a solução aqui. Mas é um público que compra muito essa locação que vocês possivelmente façam. Ou um pai que quer comprar um apartamento para o filho aqui? Não sei. Fica a dica. Clientes da terceira idade barra turismo. Dá para fazer alguma coisa? Não sei. Vocês sabem o perfil de consumo dos seus clientes? Uma imobiliária que tenha 100, 200 clientes que estão na terceira idade pode fazer uma abordagem se eles querem investir, se eles querem ir para a praia, se eles querem conhecer outras regiões? Não de turismo, mas de locação lá do espaço. Ah, Eduardo, mas aí vou colocar um hotel lá. Não sei. E se for uma receita? Você liga lá no Ibs? Vamos para a Bahia. Liga no Ibs, faz uma reserva, fala, estou com 100 clientes meus que querem ir para aí. Não sei. Só estou colocando aqui como uma provocação. Vender consultorias imobiliárias. Eu tenho um terreno, sei lá, meio quarteirão. O que eu faço com isso? Deixo lá, tento vender, ou transformam em vários salões para locação. Nunca vi isso ser comercializado por imobiliária ou corretores. Entenderam o que eu quis dizer? Oi, Eduardo, por que você não faz aqui nesse salão dez salões com sobreloja? Você vai vendo, sei lá. Então, talvez, volto a falar, sou leigo, aqui são só alguns insights. Será que não dá para vender esse tipo de consultoria para quem tem o imóvel e não é cliente de vocês? Não sei. Entramos em uma outra, naquela outra abinha lá do negócio? Sim. Ah, eu só vendo e eu alugo. Mas, espera aí, o cara tem um terreno lá. Por que você não vende uma consultoria para ele? Ou, sei lá, o jeito como você vai criar esse serviço ou vender, aí depois precisa ser estudado. Mas eu acho que tem muita gente com imóveis aqui parados e, de repente, não foram abordados. Sim ou não? Esse último até coloquei em letra maiúscula aqui. Usem o Google de vez em quando. Eu dou um curso aqui que chama Marketing na Medida e a gente classifica o mercado de atuação. E tem um item lá que me chamou a atenção, lembrei que eu ia falar com vocês e eu trouxe essa frase aí para ver se vocês concordam. É um mercado aberto, ativo? Sim ou não? Sim. Tem oportunidades? Isso aqui, bem ou mal, que eu escrevi, não parece ser algumas oportunidades aqui? Não é? E aí você começa a olhar, por exemplo, vai, viagens, viagens para a Disney, para a Europa, é um mercado ativo? Pode até ser, mas eu não consigo falar, não vou viajar esse ano, mas e morar? Entenderam o que eu quis dizer? andar de carro, oficina mecânica, padaria, remédio, gasolina, moradia, você vai deixar de morar ou alugar? Todo mundo não está em algum lugar ou está indo para algum lugar? Então, a gente fala que é um mercado ativo com oportunidades, não é uma coisa que está estagnada. Eu falei da passagem assim, eu posso comprar ou não? esse ano o papai não vai levar vocês para a Disney, mas o aluguel está ali, está acontecendo. Então, é uma palavra que, poxa, vamos lá, muda um pouco a concepção, olha aqui o mercado, as tecnologias, conhece mais o seu cliente, o que aquele cliente quer? Poxa, Eduardo, não dá, tenho 5 mil clientes, não dá. Pegue 100, faz uma pesquisa com eles, o que eles estão precisando? Cria um evento, chama 100 empresários em uma sala de aula, faz um bate-papo, empresários não, clientes, de repente eles falam, poxa, vocês podiam criar um clube de investidores, não é? Opa! O que mais os clientes falam é o que mais a gente pode ter oportunidade aqui para sair fora da caixa. Pessoal, então assim, finalizando, é provocativo, tem alguns conceitos lá no começo que eu quis trazer para vocês, trouxe outros exemplos aqui de tecnologia, de varejo, de piscina, de pizza, mas também quero falar para vocês que, ao montar um pouco esse material, vi que existem muitas oportunidades, mas que precisa ter uma iniciativa de vocês me conhecerem melhor. O que eu quero? O que eu compro hoje? É necessidade ou é desejo? Eu quero morar num barraquinho ou quero morar num apartamentinho legal? Quero ter uma empresa num distrito industrial ou quero ter uma loja no governador? Quantas vezes eu já mudei? Quantas vezes eu procurei? Eu tenho imóvel próprio ou tenho alugado? É melhor deixar o dinheiro no banco ou investir num imóvel que rende ou sei lá? E por aí vai. Tá? Então, é provocativo. Gostaria muito que vocês saíssem daqui e falassem Poxa, pelo menos alguma coisa que a gente brincou e falou aqui ter alguma ideia, ter um olhar diferente. Levar o cartão para o gerente de banco de vocês. Ah, nunca deixei meu cartão? Precisar de alguma coisa? Às vezes faltou isso porque ele falou então aproveitando eu preciso mudar. Me ajuda lá que depois provoca um pouco o mercado o mercado devolve alguma coisa para vocês. Eu acredito que a inovação ela proporciona essa mudança esse olhar diferente para o mercado. Tá bom, pessoal? Perguntas? alguém quer perguntar alguma coisa do que foi falado? Tudo isso aqui está na internet no Google se eu ganhasse por falar Google, né? Está tudo no Google digita lá digita inovação digita imobiliária digita Sebrae tá certo, pessoal? Alguma pergunta sobre o conteúdo né? Às vezes é um pouquinho chato porque fala um pouco de conceitos ali alguns exemplos mas é legal acho que é uma sequência meio lógica de conceito e aplicação né? E principalmente olhem o cenário que a gente criou junto aqui é tecnologia é experimentação é velocidade no celular e principalmente identifiquem mais o perfil do cliente de vocês que aí vocês vão encontrar jeito de fidelizar ou provocar novas situações de geração de receita viu? Porque o cliente cada vez mais ele está sendo identificado se você não faz outro faz eu vou aqui é fato nós vamos onde está mais prático por que eu aperto lá o botãozinho da pizza? Porque eu não preciso nem mais discar o telefone tá? Então eu acho que tem muita oportunidade para vocês aí porque é um mercado ativo né? Pagando o bem pagando o mal não sei aí existem relações de mercado né? que a gente precisa tomar cuidado mas de uma maneira geral eu acho que é positivo mas precisa dar uma viradinha na chave porque o mercado já mudou não é que vai mudar já mudou para todos os segmentos tá bom pessoal? Maçom é isso obrigado pela paciência viu? aplausos 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 Aplausos